Música Saudações nipônicas, aqui é o Julio Direto do Japão e... Aqui é a Luciane Ferreira Isso mesmo meus amigos telespectadores, nós estamos trazendo pra vocês uma gameplay do Mario Kart Wii Isso mesmo, o grande Mario Kart do Nintendo e finalmente adquiriu esse game Nós estamos começando a jogar esse grande game pra vocês E estou jogando em parceria com a minha querida esposa Luciane E aí, será que a gente vai sair bem nessa gameplay de hoje, Ana Luciane? Vamos torcer que sim, né? Eu também torço que sim, espero que nossos amigos telespectadores também assistam E nos apoiem aí e dê uma força que a gente consiga jogar bem esse jogo, né? É isso aí Então meus amigos, aí está a aberturinha do jogo, muito divertido por sinal, não é, Luciane? Bem legal, bem divertidinho Bem divertidinho mesmo Tudo bem lentinho, bem coludinho, bem animadinho Tudo in-in-in-inho Tudo in-in-in-inho mesmo E agora vamos iniciar aí a gameplay para os nossos amigos telespectadores que vai começar agora Vamos lá, vamos selecionar aqui o modo de jogo Eles vão falar Pô, Jonathan, não tem quase nenhum personagem aberto É, a Dona Luciane tem jogado aqui, ó No meio da Dona Luciane aqui, ó Tem algumas coisas já passadas, né? Tem, a gente começou a jogar faz pouquinho tempo, né? Então a gente ainda está abrindo Vamos abrindo os negocinhos, né? Especiais Abrindo os personagens Isso, esse negócio não, esses personagens E as coisinhas mais que tem por aí E mais coisinhas Isso mesmo Então, agora vamos que vamos então Aperta aí o botãozinho da Dona Luciane Ok, ok Será que a gente joga versus race, né? Versus race Versus race E hoje nós vamos jogar solo Solo Ou team race Solo, solo O solo é cada um por si, né? Na verdade, né? Cada um por si Então vamos assim hoje Então vamos Da próxima vez a gente pode jogar até um team race Se o pessoal gostar Então vamos no solo Vai ser, tipo, eu contra você, na verdade Quem chegar primeiro vai ser o campeão É, cada um por si Tomara que eu jogue bem Então tá bom Então você vai jogar... Opa! Você vai jogar com quem aí? Peguei a Peach já A Peach Hoje eu vou com o meu amigo Luigi Luigi Vou jogar com o Luigi 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 Sempre joga com o mar Gosto do mar Eu tenho jogado com o Luigi No New Super Mario Bros. azul Puxando a olhada do pessoal Como tá assistindo o vídeo Vou jogar com o Luigi Luigi Vamos ver se o Luigi Vai me dar sorte hoje Eu acho que eu vou de motinha Dona Luciane Motinha Você vai de carrinho? Acho que eu vou de motinha Motinha do Luigi Que massa Muito massa Vou de motinha Motinha Então eu também vou de motinha Então vamos que vamos então Vamos lá os dois com a rede moto Colocar no automático Não quero o manual não E pra começar a primeira game Vamos no champião né Champião E no Luigi Circuito Toda a vida Tô jogando com o Luigi E no Luigi Circuito E jogando com a Luciane Tudo começa com o Lu Luigi Ok 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 Vamos que vamos então Dona Luciane Boa sorte pra você Pra você também Boa sorte Obrigado Que vença o melhor E quem estiver torcendo Pro Lu Pra Luciane Assista na tela de baixo E quem estiver torcendo Pro Júnior aqui Assista na tela de cima Isso que é legal né Prazer gameplay do Nintendo Do Mario Kart Do Wii né Na verdade Fica dividido né Em cima e embaixo Dona Luciane É dá pra ver legal né Os dois Isso mesmo Dá pra vocês acompanharem Legalzinho Depois dá pra vocês assistirem de novo Pra vocês verem quem jogou bem Né Ou melhor Eu vou quem Não era o asfalto Vamos que não Segura o Wade Ah não quero ganhar Esse negócio Dona Luciane Outra hein Já peguei um acelerador Um treinador Que negócio Mó rápido Bora Outra Outra Pé Dois 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 Tem primeiro Dona Luciane Nossa Uhul Motinho Que corre Corre mesmo Nossa Vou jogar um negócio Lá pra trás Pegar uma velocidade Aqui nesse cantinho Nossa 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 Eu já vi um safadão Que não jogou alguma coisa No Junão Olha lá Jogou Ah não Era Pitty Foi você que jogou em vida Não Não fui eu não Foi outra pessoa Tá bom Você que foi você Não fui eu não Não Eu não vou jogar em você não Tudo bem Se a gente pegar em primeiro Eu vou ser em primeiro Em segundo Tá tranquilo Só não quero que os outros Peguem na frente Nossa Vem que vamos então Vamos lá Vamos lá Tá de coisa Você não está em primeira hora Não fui eu que joguei esse negócio Esse povo aí Joga o negócio Menor Isso aqui nem tem como Como desviar Então até hoje Eu até me pergunto Será que tem como desviar Esse casco azul Acho que não dá Ele fica bem bem em cima Ele vem sempre no primeiro A pessoa que está na primeira Sempre é assim A primeira colocada Que só fica essa Catatóia do Brasil É verdade O louco O louco Nossa Vamos vencer esse negócio aqui A gente está jogando bem Em primeiro e segundo A motinha está dando sorte para nós Está mesmo O louco Está mais rápido Parece a motinha É Moda linda linda jogar de moto Nossa Sai daqui Caracas Nossa Eu queria saber um esquema Para desviar desses negócios Para os caras jogarem Toda hora eles jogam a cartaroma linda O louco Nossa Olha você ganhou Em primeira hora Primeira Em segundão Está bom Dupla Dupla dinâmica Nossa Acertaram no final Caracas Pete e Luigi Terrimão Que legal Então vamos para a próxima Vamos selecionar aqui Ok Ok Next race É dona Oceane Essa semana Anunciaram um novo Mario Kart Para a fliperama Será que vai ser legal? Eu espero que seja É para a fliperama Para arcade E você lembra Aqui no Japão Tem bastante máquinas de arcade E tem também uma máquina Já desse jogo Tem Tem sim Eu já joguei bastante Fala para os nossos amigos Estranho Já jogou várias vezes Várias vezes É muito divertido meus amigos E essa versão que foi anunciada É uma continuação Tipo mais melhorada Estou dizendo que vai ser baseado No Mario Kart 7 E se eu tiver a oportunidade De mostrar para vocês Aqui no Japão Com certeza eu trarei Vídeos para eles Isso com certeza Se eu for passear aí E ver essa máquina perdida Por aí Vou tentar filmar lá E trazer para vocês aqui No canal de games Para vocês Para ficar ligadinho E vamos correr agora Que a Luciane Ganhou a primeira Quem sabe ganha a segunda Agora Vamos ver Vamos ver Olha o King Boa aqui Do meu lado Sai para lá jacaré Nossa Agora eu vou soltar um raio Na cabeça também Essa novinha aqui Fica soltando raio Na cabeça Ela solta Nossa O Boa já passou O Boa já passou Por cada um Não tem o que eu estou Agora você não tem a primeira Nossa A menina Vai ganhar Minha filha Você não fica em primeira Os meninos Não tomam o lugar dela Toma sim Às vezes toma Eu tomo É então É então Vamos que vamos É então No segundo Nossa o Boa já entrou aqui Só para me destruir Você viu o que ele fez comigo Não deu para você ver Não deu Quando você for assistir o vídeo Você vai ver Nossa Ele passou com o carro Em cima de mim Do lado Você quer me derrubar Essa panela Que louco Ai 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 Vamos Luigi Vamos Luigi Vamos Luigi Foi em segundo Agora estou em segunda Não sei se está em primeira Agora o bicho vai pegar Agora vai Vamos lá Outra Que massa Nossa Agora O que é Não sei Um atrapalha o outro Não atrapalha o outro Nossa Nossa Santa tartaruga Dona Luciane Que que é isso Seu jogo Que louco O negócio aqui Está feio Agora tem segundo Não estou tranquilo Estou tranquilo A gente está aqui Tendo uma distância boa Acho que quem está Na minha cola aqui É o Haluigi Estou vendo no mapinha Ali Dá uma banana Haluigi Imitação barata Haluigi Olha lá É Dona Luciane Será que o Mario Kart Do Wii U Vai ser legal Ah Estou torcendo Que seja Então Estou pensando Será que eles vão Fazer o que Será que vai ser Mais parecido Com esse Será que vai ser Mais parecido Com o Mario Kart 7 Será que vai ser Mais parecido Com o Mario Kart Do GameCube O que você acha Dona Luciane Acho que game Primeiro Então Você me cortou Menina O que você acha Dona Luciane Então Eu acho que vai ser Talvez parecido Com o que Tipo Mesclado Todos os Mario Kart Você acha que vai ser Tipo assim Mistura do game Do Mario Do GameCube Do Wii Também do Mario Kart 7 Tudo misturado Também do 3DS Né Então Mario Kart 7 3DS Minha filha Então 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 Eu acho que Talvez vai ser Tudo misturado Tudo misturado Hum Você acha que vai ter Alguma novidade a mais E Quem sabe né Coloca mais personagens Femininas Mais personagens femininas Mas já tem um monte Já tem a Peach E tem a Daisy Só essas duas Tá bom já Só do 3DS Que tem uma loira Que eu não sei Quem que é Aquela lá Você não sabe o nome dela Não sei Eu sei Parece com a Peach E ela também né Lembra um pouco Quem souber Meus amigos comentem Quem que é Aquela outra loirinha É uma loirinha também né Uma loira também Então Eu tava pensando Quem sabe Colocar a princesa Zelda também A Zelda né É Ficaria legal hein Não sei se a Nintendo Pode fazer isso Mas Ou colocar o Metroid também A Metroid É Também Já vi se ela correndo Na motinha É Legal Tem capa sexta né É A Metroid Eu esqueci o nome dela agora Metroid é o nome do jogo Mas ela tem o nome Esqueci o nome Eu fugi o nome dela agora Ah O pessoal entende 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 Pessoal Esqueci agora o nome dela Eu também não sei muito O pessoal vai falar assim Pô você falou errado Isso daí Não era isso Daqui a pouco eu lembro Calma Calma Quando eu lembrar Eu falo o nome dela Esqueci agora Toma Seu Johnny Seu Johnny Pegou Pegou Caraca Esqueci o nome dela Na minha cabeça Não lembro Só por causa disso Eu vou procurar E vou colocar na descrição Do vídeo o nome dela Eu esqueci Eu esqueci legal E muita gente Muita gente pensa Por exemplo Fala assim Tipo Pensa tipo Em ver o nome do jogo Zelda Eu acho que o personagem chama Zelda É verdade E a princesa Que você vai fazer Zelda E a Luciana Tá em décimo E eu tô em terceiro Nossa Luciane Danciane Oi Que que é isso Minha filha Não sei Tá sendo Soltaram um raio Na minha cabeça Você caiu Também Caiu Então foi isso Quando cai Nossa Atrapalha legal Daqui a pouco Você consegue me alcançar Eu acho Só tem 10 10 carrinhos Que você passar Só isso Só isso Só isso Ai 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 Toma 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 Uri Ai 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 Nossa Caiu aqui O King Buu Esplutando aqui Na primeira colocação É Esse King Buu Ele tá forte Tá Forte mesmo Não basta Enfrentar ele Lá no moinho De mansão Ele aparece Aqui também Bom Somou Estrenguei Ai 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 Vai tomar Aqui 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 A No Nossa Júli Você esqueceu O nome dela Mesmo Ela é tão simples Ah, o povo sabe, o pessoal sabe quem é. Ah, eles sabem, né? Mas você falou errado, hein? Falou errado aquilo. Agora eu vou colocar na descrição. O pessoal dá uma olhadinha na descrição pra ver se eu coloquei. Eu cheguei em primeiro. Ai, o Gomba me atrapalhando aqui. Nossa, adoro Luciane. O Gomba te atrapalhou legal, hein? Você chegou em terceiro. Nossa, tá bom. Eu ganhei. Eu queria sair na minha frente, o Gomba. Foi bom eu estar trabalhando, porque eu ganhei, minha filha. É, tá bom. Ai, 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 ai. Meu Deus do céu. Ai, 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 vamos que vamos. Muito legal o jogo. Agora é a última corrida, hein? Agora é a última. Pra finalizar a gameplay de hoje, hein? Quem será que ganha? Quem será que ganha essa próxima corrida? Será que... Quem vai ser o campeão desse negócio solo aqui? Então é o último. Agora é o último. O último campeão. Todes Factory. Ok. Muito legal. Muito legal mesmo. É, Don Luciane. Agora é pra valer, hein? Quem será que vence essa corrida? Será que você vai ganhar de mim? Não sei. Vamos ver. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Não, não. Tá ganhando muito jogo de mim aí nas gameplay, minha filha. A gente tá gravando agora é a minha vez. Então vamos ver então. Quem vença o melhor, hein? E vença o mais rápido. O mais rápido, né? Que mais fácil. Vamos que vá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Nossa, nossa, nossa. Mario Kart, né? Mudou tanto nas versões do Super Nintendo para agora, né? É verdade, meu amor. Ele progrediu tanto. Ele evoluiu tanto. Ele tá evoluindo sempre. Nossa, seu. Calma, calma. Calma, tartaruga. Calma, calma. A gente tá todo mundo entendendo. Ninguém. Ai, que beijo. Quis jogar tudo neles, mas não pegou ninguém. O terceiro e sempre o primeiro. Mas ela tá quietinha, pessoal. Ela não tá falando nada porque ela tá concentrada e eu tô em primeira agora. Tá segura. Tava em primeira. Tava, né? Tava no primeiro. Tava. Tava meio de novo. Agora estou. Mamma mia. Luidinho. Uhul. Vamos que vai a nossa motinha no barulinho. Nossa, eu já passei. Ó. No primeiro, hein? Nossa, Luciane. Tem nove carrinhos pra você passar. Ai, tem onze agora. O que aconteceu com você, minha filha? Que que é isso? Não sei quem me atrapalhou. Nossa. Pronto. Agora eu também fiquei gigante. Sério? Olha. Olha eu. Cogumelão. Nem cabia na tela direito. Que massa. Que legal, né? Aqui ficou bem grande mesmo, minha nossa. Fica mesmo. Olha aqui. Paraninha. Pra quem tá vindo pra trás. Uhul. Que massa. Eu vou falar o meu segundo bordão. Pã, pã, pã! A Luciane passou, gente! Eu falei pã, 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 agora! Passei! Ai, ai, ai! Caracas! Olha, você quase jogou na minha menina, filho. É, né? Eu tô esperto com você, filho. Tô querendo vencer, né, moleque? Tá louco! Caracas! Nossa, agora eu tenho terceiro. Eu não quero ter terceiro, porque eu não consegui pelo menos... Ai, meu Deus! Pegou um negócio. Eu não quero baralha, não! Peguei um turbo! Torbou, 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 torbou. A Luciana tá na sua folha aqui. Ai, já? Já tô. Pertinho, pertinho. Uhul, pessoal, tá vendo? Quem tiver olhando a minha tela vai ver aqui a disputa radical. Nossa, a Luciana tá muito na frente. Ela... Nossa! Jogaram um negócio no mim. Olha aí, olha aí. Vamos que vamos. Uma Luíde. Eu quase falei mal. Uma Luíde. Ai, meu Deus! Quase eu caí, mano. Nossa, a Luciana tá nem se importando que eu tô aqui. E ela tá correndo, né? E ela venceu! Chegou em terceiro. Vencei! Nossa, nossa! Que final feio! Feio! Terceiro! O terceiro da Luciana. Tá bom, você ainda ficou em segundo, eu acho. É, olha lá. Vamos ver como foi o pódio lá. Então você ficou com 55 pontos e eu fiquei com 49 pontos. Então quer dizer que eu fiquei em segundo. Você ficou em segundo. De novo? De novo. Ah, meu Deus do céu, viu? Preciso jogar outros jogos, hein, pessoal? Sugerem os jogos aí mais hardcore aí pra mim vencer a Luciana. Esses jogos aqui, ela tá dominando tudo, meu Deus do céu. Vamos ver aqui. Next! O que que vai acontecer? Vamos ver o final. Vamos ver o final. O que que vai acontecer nesse final? Quem ficou em primeiro? Quem será que ficou? Uhul! Quem será que ficou em primeiro? Pity, eu! Eu fico em segundão. Tá bom, tá bom. Tá bom. Legal, legal, legal. Foi muito divertido jogar. Ganhamos troféuzinho aí. Então, meus amigos telespectadores, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay. E só lembrando, se vocês gostaram do vídeo, Favorite o vídeo. Se inscreva no canal. Dê um gostei. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. No Twitter e no Facebook. Isso mesmo. Em todas as redes sociais que vocês puderem. Nos ajudem. Muito obrigado pela atenção de todos e... Tchau, tchau! Tchau! Uau! Tchau! Fiquem com Deus e tchau, tchau! Mario Kart Wii! Tamo vendo mesmo, hein? Tchau, tchau! Agora eu vou desligar, hein? Tchau, tchau! Da Nintendo! Yeah! Tchau, tchau! Agora eu fui, hein? Tchau! Tchau, mata! Tchau, tchau! Haha, tchau! Yeah! Uau!